Oi, vlogueiros! Hoje é quinta-feira e esse é o meu vídeo aqui para o canal dos 5 vlogueiros falando sobre o tema da semana que foi sugerido pelo Arthur de sexta-feira. Ele pediu para a gente falar um pouco da transição da adolescência para a vida adulta. Esse é um tema meio sensível para mim agora, principalmente por conta do momento que eu tenho vivido. Eu estou meio que vivendo agora essa coisa de ter responsabilidades mais completas de adulto, né? Porque você pode enxergar essa parte da transição da adolescência para a vida adulta de várias formas. Tem uma vida adulta, uma pós-adolescência que você vive quando você está jovenzinho, né? Você passou aí dos seus anos 18, 19, você entra nos 20, mas você ainda não tem todas as responsabilidades completas que um adulto pode ter. Você pode já estar começando a trabalhar, mas você provavelmente não tem que sustentar uma casa. Você pode estar indo para a faculdade e aí, de repente, seus pais estão pagando as coisas para você ainda. Você ainda é mais adolescente, mas é uma fase da vida adulta que não é, na qual você não encara todos os problemas da vida adulta. Você não está precisando ganhar dinheiro para pagar as contas da casa e para resolver problemas, em geral, que um adulto tem que resolver para fazer com que a vida continue. Eu acho que eu acabei de cuspir, eu espero que isso não tenha aparecido na câmera. É uma esperança que eu vou ter agora porque eu vou continuar esse vídeo, não vou interromper para começar ele de novo, porque eu já comecei ele três vezes, cada vez deu problema, na última bateria da câmera terminou quando eu estava terminando o vídeo. Mas vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque é o seguinte, para mim eu acho que é meio complicado. Quando eu era adolescente, eu via pessoas que tinham problemas de adulto, principalmente esses problemas que estão relacionados a você não ter total controle das coisas que acontecem com o seu psicológico, com o seu corpo, sabe? Eu via gente com depressão, gente com manias, coisa e tal, gente que não sabia, não tinha coragem de encarar a vida, sabe? Eu acabei, em algum momento da minha adolescência, convivendo com pessoas que tinham esses vários problemas de limitação da própria ação, que parecia que muita coisa que elas faziam fugia do controle, da decisão delas. Vocês sabem esses problemas em geral, tem gente que tem crise de pânico, tem gente que tem depressão, tem gente que não consegue encarar determinadas coisas da vida de uma forma mais geral. E eu olhava isso como adolescente e eu não entendia como isso era possível, sabe? Eu não entendia, como assim? Por que você não vai lá e faz o que precisa ser feito, sabe? Era um questionamento que eu me fazia, eu não entendia esse estado psicológico. E agora que eu estou aqui na vida adulta, eu cheguei a um ponto aqui em que eu estou sustentando casa, ajudando pelo menos, é porque aqui eu sou casado já. Eu cheguei a um ponto em que eu tenho que comprar as coisas, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer tudo o que um adulto tem que fazer. Eu não tenho filho ainda, eu não tenho esse tipo de responsabilidade, mas todas as outras eu acho que eu já tenho. Então, agora que eu chego nesse ponto, eu tenho um pouco de noção do que isso quer dizer. Por que as pessoas tinham essas limitações? Quando você é adulto, as fraquezas que você tem como indivíduo parece que elas são aumentadas, ou pelo menos o mundo fica mais pesado em cima delas, de forma que elas se afloram muito mais facilmente. e chega a pontos em que você tem a total noção de que te falta controle sobre as coisas que você pode e precisa fazer, ou deveria fazer, enfim. E aí você tem uma noção melhor disso tudo. Eu não sei se eu estou soando um pouco confuso, eu queria passar um pouco, eu estou tentando traduzir sentimentos aqui para palavras. Nunca, acho que você nunca consegue fazer isso de uma forma perfeita. Mas é mais ou menos isso. É uma observação e é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente também. Principalmente por causa do momento que eu estou vivendo. Que é isso, esse problema todo da vida adulta, que quando você é um adolescente, você olha para o adulto e fala, como assim? Por que você não tem o seu autocontrole nesse nível a ponto de fazer essa coisa que você precisa fazer? E quando você é adulto, você nota como que toda a pressão do mundo pesa mais sobre as suas fraquezas, a ponto de você ficar nessa posição que antes você criticava, o que você não entendia quando você era adolescente? Esse é o meu pensamento, eu só queria compartilhar isso com vocês aqui. Eu achei bem oportuno esse tema do Arthur, que o Arthur sugeriu. E é mais ou menos, não sei, eu só queria compartilhar isso com vocês. Adolescentes, não critiquem os adultos que você julga ser fraco, ou que por algum motivo você não entende porque eles tomam determinadas decisões, não são capazes de tomar decisões que eles deveriam tomar. E se prepare também para a vida adulta, porque aí você vai entender plenamente por que essas coisas acontecem. Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Arthur, eu te vejo na sexta. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Tchau.